É, eu tô sentindo que eu vou jogar mal essa. Meus reflexos estão afetados. Morreu o Zed. Matar o Zed não é considerado jogar bem, tá gente? Qualquer mata. Qualquer um mata. Esse boneco é podre. Esperar aqui. Eu vou, eu vou. Espera. Ah, tem coisas acontecendo aqui. Ah, não vai? Pô, podia beitar, hein? Faz ela dar o pulo, faz ela dar o pulo. Joga pra trás. Aí não, né mano? Jogou o moleque todo torto. Se eu soubesse que ele ia fazer essa cagada aí, eu não tinha ficado não. Zed tá bote. Zed tá bote, filhos da p... Vai recuar e vai... Vai matar, vai matar, vai matar. Boa. Joga no mid por quê. O que que você tem aqui no mid, mano? Você tá louca? Tá louca? Fazendo 2v1. Atacando foda-se pro Zed. Ih, não estourou. Ele foi? Meu Deus, o Tadik é louco. Esse time aqui bebe. Pelo menos foi executado. Posso ficar? Não posso. Ai, não saiu. Foi porque eu andei. O Tadik é louco. O Tadik é louco. Olha lá, o homem não dá dano em mim, não, mano. É que o meu tá, eu acho. Não vai, tá? Tá cagado de vida. Eu vou ficar, mano. Tipo, tem uma Lulu e um Rengar no mid, mano. Tá da hora. É só ele jogar pro bot. Ele dive o cara e, tipo... Eles ficarem me gankando, não vai virar nada. Se Zed não vai crescer mais do que ele já... Já tá nesse tamanho aí. O que você tá fazendo aqui, velho? Tá bem tranquilo no mid, né? A Nathalie, eu acho que ela tem problemas, porque ela tá tentando solar o meu Zed de Tadik. Tá, o Rengar, acho que ele vai ir na... Ele vai ir aqui, ó. Vou matar ele ali. Ó, ó o bichão aqui. Excelente. Já dei um predict pra onde ele ia correr. Não. Caralho, tem uma Lulu. Socorro. Me ajuda, alguém. Por favor. Alguém. Ah, mano. Não vem ninguém. A prioridade do cara foi terminar o... Aralto. Foi fazer a festa dos guardiãs celulares no mid e mandou pra geral por acidente. Tá vindo uma tropinha. Dá TP no top, pra não perder aquela wave lá. Vamos trocar então, Camille. Vai, vem pra xinxa, vem. A Jessica vai se sentir de vergonha de você ser o amor dela. Eita porra, ela joga muito. Aí a Camille jogou 200%. Ativou o instinto superior ao Goku jogando de Camille. O maluco parou meu eco e o E dele, mano. Quero ver se eu beito o dive dela ou algo assim. Não. Morreu. Isso aqui que eu queria beitar. Tá, itens de dano eu vou lançar um... Coração mesmo. Eu não queria estar contra essa Camille não, mano. Nossa, aí... Enrola, enrola. Enrola o que eu quero. Falhou o flash, mas no fim... A intenção foi boa, tá? Critique meus métodos, mas não critique meus resultados. Esse Zed no lobo, o que tá acontecendo. Oi, Zed. Hum, tá, vai, pula. Pode dar dano. Vai. Ué. Tá bom, né? Desistiu. Nossa, a Caitlyn tá solo ali, velho. Esqueci desse detalhe. Sua equipe destruiu o mundo. Não fale saia. Não, não, não. Não, não. Morrei, mano. Ou não, né? Cada... Como que eu tô vivo ainda, mano? Não, não. O que que aconteceu ali? Alguém explica? Ah, a trap da Caitlyn. A minha ela tinha congelado ainda a parede Senguide não aguenta com a Camille A minha ela tinha congelado ainda a parede A minha ela tinha congelado ainda a parede A minha ela tinha congelado ainda a parede